O trabalho Um ano Eu particularmente acho que o Stargame é um programa muito bom, entende? Ele é o programa que mais traduz os desejos dos videogames maníacos É, o Stargame fez um ano, rapaz Ah, Stargame é maravilhoso, eu adoro esse programa Ele tem dicas, emboliações, lançamentos, é um programa ótimo Salsicha, fez um ano o Stargame, é um barato Póvoa do planeta Plonk, o Stargame fez um ano lá no Brasil É, fez um ano sim, e parabéns para o Stargame Rock'n'Roll galera, é isso aí É, que maravilha, Stargame, paz e amor, muitos anos pra você meu filho Um ano do Stargame, estou feliz porque Agora eu vou brincar mais um ano, uh, vai ser uma festa, uh, uh Eu tô muito louco, uh, eu fico muito legal Uma festa genial, vou brincar mais um ano com o meu pessoal Chegou a hora, convoquem as crianças, chamem os amigos, os vizinhos Chamem todo mundo, porque vai começar o programa mais famoso do universo dos videogames E hoje o programa é em grande estilo, porque a gente tá comemorando um ano de vida É isso aí Cadê a música? A música tem que entrar agora Aê, agora sim E ritmo de festa Porque hoje o programa é que fez... Deixa eu tirar esse troço ridículo aqui, que eu sou um cara sério, né É isso aí, o Stargame tá começando hoje Nós estamos completando um ano E ele tá cheio de novidades, tá todo renovado Pra começar, a gente já vai dar o endereço na internet Pra todos os game maníacos que estão conectados na internet Poderem se comunicar com a gente Ali, pela super via da informática Olha aqui, ó Aparece aí Aí, olha só o endereço É só anotar direitinho E vocês já podem mandar e-mails pra gente Legal, né Então agora, uma outra novidade no programa de hoje Cada apresentação minha vai ter uma homenagem Pra alguém que escreveu pro Stargame em todo esse tempo Ao longo de um ano foram muitas cartas Muitos games, muitas dicas mandadas Muitas dicas pedidas, muitas sugestões Foi muito legal Os primeiros homenageados são os Irmãos Olivais Lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Esses caras, juntos, mandaram mais de 100 cartas pro Stargame É muita carta, né E eles escrevem pra gente desde que o programa começou Há um ano os caras estão escrevendo pra gente Muito obrigado Sabe o que vocês vão faturar? Uma camiseta Stargame Cadê a camiseta aí, galera? A camiseta passou... Esses caras estão demais, né Vai ter... Deixa eu pegar aqui É mole Essa produção, há um ano Os caras vêm querer me derrubar E não mudou nada Nem hoje, que é um programa especial Olha aqui Vocês vão ganhar essa camiseta aqui E cada vez que eu apresentar uma carta Essa pessoa vai ganhar uma super camiseta Como sair de volta? Me respeita Então é isso aí, galera Curtam bastante o programa E pra começar agora Com uma dicasinha Quentíssima Porque hoje só tem dica especial É dica do espectador, hein É isso aí O Stargame faz aniversário E o Game Maníaco é que ganha o presente Quem pediu a dica pro FIFA Soca 96 Foi o Felipe Hoffman De Reboltos, lá no Paraná A gente vai dar uma dica Pra versão do Playstation É uma dica de estratégia Com ela, você pode fazer até o Botafogo ganhar do Palmeiras Então vamos logo pra dica Chega de conversa O primeiro passo O primeiro passo é escolher a estratégia Long Ball Estratégia de lançamento é a melhor Agora a formação do time 4-3-3 Pra deixar um atacante no meio Agora preste atenção Foi dada a saída Deu uma recuada na bola Agora Venha pro meio E faça um lançamento longo A bola vai chegar direitinho no pé do atacante Agora é só dar um lençolzinho Que olé E você fica cara a cara E depois é só chutar um canto Correr pro abraço E é tudo uma festa Vamos ver de novo Só que agora Pelo lado esquerdo da defesa Vem com o zagueiro pro meio Faça um lançamento longo O pobre do zagueiro adversário não acha nada O lençolzinho E você tá cara a cara com o goleiro Pra mais um golaço Agora é só escolher o seu time preferido E golear o seu arco inimigo Nintendo 64 Ele está chegando Na nossa edição especial do Super Game News de hoje Você vai ficar conhecendo um pouquinho mais Sobre esse grande lançamento da Nintendo O videogame mais esperado desse ano Esse aí é o controle do Nintendo 64 Com a sua exclusiva alavanca tridimensional E olha o Memory Card aí Ele se encaixa na parte de trás do controle O visual do console É totalmente arrojado Mas será que os softwares Ou melhor Os jogos Vão fazer valer a pena Todo esse tempo de espera Pelo que podemos ver Das imagens de Mario 64 Vão sim Os jogos parecem ser incríveis Com uma definição Profundidade E movimentos nunca antes vistos Agora fiquem curtindo Essas imagens dos principais lançamentos Que virão junto com o Nintendo 64 Logo logo aqui no Star Game Vocês vão ficar sabendo mais e mais Sobre cada um desses jogos Será que Saturn, Playstation e 3DO Vão poder enfrentar esse novo monstro Dos videogames? Essa é sua imagem dos Shadows of the Empire Da LucasArts Desenvolvido para o Nintendo 64 E agora um pouquinho de GoldenEye Com o agente James Bond 007 Como podemos ver Os jogos que chegam Junto com o Nintendo 64 Vêm em diversos estilos Para deixar todos os games maníacos Babando Star Fox 64 E Legend of Zelda 64 Incríveis E olha um pouco do clássico Pilotwings aí É, com essas imagens O Nintendo 64 provou O que veio para ficar Amigos, mais uma vez É hora de depulhar O Star Game veio até aqui O Playland na Barra da Tijuca Para mostrar alguns jogos novos Para vocês E também fazer um especial Com dicas só de arcades E para testar o novo Daytona Com oito lugares Eu trouxe ninguém mais Ninguém menos Do que Deco Cruel É hora de debulhar Prepare-se Pois você vai ser debulhado em Daytona Nós é que veremos Então vamos lá galera O sinal já está verde E vamos lá Nós vamos dar uma dica especial Para o Daytona nos arcades Quando você fizer a curva Que dá para o retão Vai passar debaixo De uma máquina caça-níque Aperte o botão Start Cada vez que fizer isso Um dos símbolos Que está girando Vai parar Se você conseguir Formar os três iguais Ganhará créditos extras E a galera Vai de lírio Canta dica É muito louco Foi que uma festa Chega Espera só De novo Mico Agora vou ler a carta De outro premiado Com uma camiseta Star Games E essa carta é uma homenagem A todos os fãs clubes Do Star Games Que ao longo desse ano Se espalharam por todo o Brasil A carta é do Sérgio Aparecido Granzotto De Andirá no Paraná Ele escreve aqui Eu gostaria de ganhar Uma camiseta de vocês Aquela que o Cristiano usa Com a estampa Star Games Eu já mandei fazer as camisas Com a estampa Fã Clube Star Games Que foi o fã clube que ele fundou lá E do qual ele é o chefe Mas eu como chefe do fã clube Quero uma camisa de vocês Para os outros reconhecerem Que eu sou o chefe do fã clube Legal hein Sérgio Muito boa a carta Além disso ele ainda falou Que eu sempre ganho os campeonatos Ao contrário do Cristiano Gualda Pô eu não gostei muito disso não né Mas vou deixar passar dessa vez Obrigado Sérgio E você além da camiseta Ainda vai ganhar uma super debulhação A do jogo John Bazooka Tone Pro Saturn Esse jogo é pra quem curte uma boa música E muita ação Não é todo dia que a gente vê um herói da música Frente a frente com os piores inimigos Num jogo de videogame Aconteceu isso com o Aerosmith em Revolution X E dessa vez E dessa vez É o Johnny Bazooka Tone Essa fera aí ó O fredorento é o Diablo Parece nome de vilão de faroeste né Esse diabão aí Roubou a guitarra Anitta De Johnny Bazooka Tone Que agora terá que recuperá-la Atravessando cinco mundos Cheios de desafios Em cada fase Há muitos Impos Que suas criaturas Comandadas por É o Diablo Eles irão atacá-lo Sempre que o avistarem Aproveite para coletar os itens Que eles deixam no caminho Há ícones de vidas Que restaram a energia de Johnny E ícones musicais Que juntos Somam pontos e vidas extras Além disso Esses ícones musicais Abrem passagens Para fases de bônus Saber manusear corretamente A arma de Johnny A guitarra azul É essencial Ela dispara para baixo E pode fazer o Johnny levitar Ou aumentar o tamanho De seu salto Nessa fase É preciso cuidado Os peixinhos que pulam Do ácido verde Podem atingi-lo Vamos em frente Anitta A sua guitarra preferida Precisa de você Hotel de Monique Que nome sinistro Para uma fase Lembre-se de utilizar A guitarra canhão de Johnny Para aumentar os seus saltos Vá pulando E fazendo as plataformas Subirem Olha aí Você frente a frente Como um mordomo De ao diabo Utilize os roda-moinhos Para pular mais alto Sobre a cabeça Do chefão Vejam o olhar de Johnny Ele está realmente furioso É o diabo Está com suas horas contadas Procure por todas as passagens E debaixo d'água Vá coletando O maior número De notas musicais Que puder Olha o Johnny No meio da tubulação Cuidado com os ímpios Eles pulam De um lado para o outro Não é muito fácil Atingi-los de perto Contra esse chefão louco O cozinheiro O negócio é ficar Atirando para cima Sem parar Assim ele não tem chance De chegar perto de você O começo da fase é mole Depois você vai se ver Frente a frente Com um ímpio Que está no comando De uma broca gigante É só descobrir o padrão E acertá-lo O maior número de vezes Que puder Destruído Cuidado com as engrenagens Pule de um lado Para o outro Sobre a serra E acerte o ímpio Que está no comando Dessa engenhoca Finalmente Um perfurador Tranquilo né E vamos lá O Johnny está chegando O cara não tem medo De nada Demais hein Nem mesmo De se encontrar Com o El Diablo Mas foi cobertura Sinistra Só que antes Do El Diablo Ainda tem muitos ímpios Chatos Muito chatos Olha o chefão final aí Ele só aparece No fim do jogo Essas bolas energéticas Podem causar Muito mal A Johnny Bazucaton Por isso é melhor Fugir delas Ficando no canto Da tela E voltando Para atingir É o Diablo Sempre que ele der Um malizinho Você vai acabar Debulhando O Password é E foi mandado Pela Rafaela Rodrigues Do Rio Grande do Sul Veja o contador de vidas De Gomes Da Família Adams Está em 00 Quando você morrer Ele irá para 99 Valeu Rafaela Dica para jogar Com o Akuma Em Street Fighter 0 No controle 1 Coloque o cursor No ponto de interrogação E faça Três vezes para baixo Três vezes para a esquerda Soco fraco E soco forte juntos Tudo com o start pressionado No controle 2 Serão três vezes para baixo Três vezes para a direita E os dois socos juntos Agora você joga com o Akuma E o Akuma Meu amigo Não tem piedade de ninguém não Ele bate E bate muito É galera O que vocês estão olhando aí? Qual é o problema? Alguma coisa era isso? O clima está meio misterioso aqui Então eu vou ler mais uma Brameada com a camiseta Star Games É a carta da Mara Karine Lá de Viz de Fora Essa carta E esse prêmio São uma homenagem A todas as meninas Que ao longo desse ano Provaram que Videogame não é só coisa para macho não As meninas jogam E arrebentam E a Mara escreveu aqui Meu nome é Mara Karine Tenho 17 anos E sou fanática por filmes Histórias em quadrinhos e games A gente achou essa carta A mais legal de todas as cartas Que a gente recebeu Do público feminino Até porque a Mara Karine Capta totalmente O espírito do Star Games Que é um programa Que tenta juntar isso Games, filmes, histórias Com quadrinhos Muito obrigado Mara Continue escrevendo Dando essa força para a gente E parabéns pela sua Camiseta Star Games O negócio é um clima aqui Né Esses caras estão Olhando para o coração De cima Corre galera O lançamento de hoje Resident Evil O clima é sinistro E a atmosfera A de um filme de suspense Resident Evil Cada vez mais Os jogos com temas adultos Invadem o mercado Atraindo um público Cada vez mais velho Para a frente da tela da TV Um dos melhores do gênero E para muitos O melhor até hoje É o Resident Evil Você faz parte De um time do tipo SWAT Que vai investigar Estranhas mortes Que ocorreram Numa região pantanosa As vítimas foram encontradas Totalmente mutiladas Sua busca Acaba levando você E seus amigos A uma mansão Cheia de perigos Perigos sobrenaturais Perigos sobrenaturais Isso porque essa criatura Bizonha está do lado de fora Imagina só o que tem Dentro da mansão A primeira vista A comparação com Alone in the Dark É inevitável Mas os games evoluem E o Resident Evil Traz gráficos renderizados Bem mais desenvolvidos Animação Muito mais suave E uma história De causar arrepios Na espinha Depois de se encontrar Com o primeiro zumbi Vai ficar difícil Dormir a noite Sem ter pesadelos A jogabilidade é boa E a variedade de opções Como escolha de personagens E diferentes tipos de armas Aumenta a diversão do game Ah, só uma coisinha Quando for jogar Resident Evil A noite Deixa a luz acesa, tá? Bom, a gente continua Com a nossa festa de dicas Só para arcades Agora no Cruze no USA Que é um jogão da Midway Que vai sair no Nintendo 64 É um dos primeiros jogos Que vão ser lançados Para esse console, né? Nós vamos dar uma dica Espertíssima para vocês Jogarem nos arcades Enquanto o Nintendo 64 não vem Na tela da garagem Na hora de selecionar os carros Mantenha o botão View 2 pressionado Você descobrirá novos veículos Entre eles Um ônibus escolar Ou um carro de polícia E tem ainda um jipezinho verde escondido Calma, calma, calma aí Calma aí, segura aí Calma, calma Relaxa Hoje é Stargame 1 É de dia de festa Calma, calma, tá? Antes desses dois Caírem no pau aqui Eu tenho que ler a carta De mais um premiado É a maior carta Que o Stargame já recebeu O cara escreveu 18 páginas E por isso Ele merece uma Camiseta Stargame De novo? Já jogaram essa camiseta aqui em mim? Bom É essa camiseta que você faturou Deu bem, hein? Deixa eu contar pra vocês quem é É o Jader Fernando Zácaro Berdel De Franca, São Paulo Ele escreveu uma carta pra gente Toda detalhada Criticando Elogiando Pedindo dicas Dando sugestões Dando dicas Uma festa a carta desse cara Por isso Ele merece ganhar uma camiseta de Stargame Agora eu tô sentindo que o clima aqui Tá ficando meio pesado É melhor eu sair daqui Rocketman Prepararam? Apontaram? Vamos! Vamos! Tem golpe de mestre para Double Dragon Um jogo baseado no filme E o golpe de mestre vai ser para o Billy Todo mundo pronto? Então vamos lá O primeiro golpe é Um quarto de lua pra frente Mais qualquer botão Billy Golpe é protegido por uma bola de energia Próximo golpe Pra direita Pra baixo Diagonal inferior direita E mais qualquer botão Uma giratórezinha na cabeça do Billy Um quarto de lua pra trás E qualquer botão E é como se fosse um Roryuken Agora um quarto de lua pra frente Mas quaisquer dois botões A barra de Charge Tem que estar cheia Para dar esse golpe Agora pra se transformar A, B, C e D juntos E Billy se transforma num tipo ninja Agora os golpes dele como ninja Um quarto de lua pra frente Mas qualquer botão É a magia do ninja Fazendo meia lua inteira pra frente Mais qualquer botão E sai um dragão médio do punho de Billy Agora direita Para baixo Diagonal inferior direita Mais qualquer botão E mais um golpe mortífero E finalmente Um quarto de lua pra trás Mais qualquer botão E uma giratória de dragão Agora eu e o Deco Cruel Estamos aqui em frente ao Ultimate Mortal Kombat 3 Que é o último jogo da saga Mortal Kombat E nós vamos usar dois códigos pra vocês Pra serem executados na tela de versos Quando a luta estiver começando O primeiro código É só pra aquele modo de luta De dois lutadores contra dois lutadores E o que que acontece? O perdedor explode O perdedor explode Exatamente Esse é o primeiro código O segundo código pode ser Em qualquer luta normal, né? O segundo código é pra quê? O vencedor vai lutar com O smoke humano E o vencedor do primeiro round Dessa luta Vai lutar contra o smoke humano Então Fiquem ligados aí Porque agora É Mortal Kombat Pra valer O código para a luta da explosão É 227-227 Os símbolos do Yin Yang Yin Yang E Raiden Esse código só pode ser executado Para lutas Entre times de dois jogadores Quem perder Explode É muito mais divertido Lutar assim Veja só Cyrax foi pelos ares E agora é a 20 Reptile O código para lutar contra o smoke é 205-205 O código para lutar contra o smoke é 205-205 Você terá os símbolos do Yin Yang, do dragão e do trovão Vencedor do primeiro round O vencedor do primeiro round lutará contra o smoke humano O Nightwolf se deu bem Só que agora ele vai enfrentar o nosso velho amigo O Mascento E ele não é nada fácil No próximo programa Só jogos espaciais Aqui no Stargame É, o Stargame de um ano acabou Nós estamos aqui observando essa paisagem tão linda Mas semana que vem tem mais, cara Tem mais Eu me transformei no japonês Para finalizar o programa de hoje Depois de um ano de muita pancada Muita trombada Muita trovoada Que eu não consegui terminar o programa Dessa vez eu vou recorrer à sabedoria oriental Para finalmente conseguir